Faz uma loucura por mim Sai de tão loucura e bebendo e chora Toma um pó e fixe o muro que me adora Faz uma loucura por mim Fica até de madrugada, perde a hora Sai comigo na ganda e a noite afora Sozinho acredito nessa história Que você sentiu saudade de me ter Põe na prática besteiras da memória Pensa menos faz de tudo, manda ver Vem pra dentro, tenta acertar a mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Nós dois, se a perra começar que seja até o fim Nós dois, se não é pra ficar não mexe o seu lado Nós dois, só posso te aceitar ou ver o que você faz Uma loucura por mim Depois, que você me provar que vai fazer assim Depois, você pode provar o que quiser de mim Depois, só posso te aceitar ou ver o que você faz Uma loucura por mim Faz uma loucura por mim Sai gritando por aí, bebendo e chora Toma um pó e reviste o muro que me adora Faz uma loucura por mim Fica até de madrugada, perde a hora Sai comigo na ganda e a noite afora Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudade de me ter Põe na prática besteiras da memória Pensa menos faz de tudo, manda ver Vem pra dentro, tenta acertar a mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Nós dois, se a perra começar que seja até o fim Nós dois, se não é pra ficar, não mexe o seu latim Nós dois, só posso te aceitar ou ver o que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Depois, que você me provar que vai fazer assim Depois, você pode provar o que quiser de mim Depois, só posso te aceitar ou ver o que você faz Uma loucura por mim 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 Obrigado.